Luiz e Rei, exemplo de amor próprio. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em sábados de autoconhecimento. Obrigado pela sua presença aqui neste vídeo, obrigado pelo seu joinha, pelo seu like e por compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama. Gente, hoje um assunto fenomenal, uma pessoa extraordinária, vamos falar de Luiz e Rei. Pois é, Luiz e Rei, exemplo de amor próprio. Exemplo de amor próprio, porque o que ela passou na vida dela, o que ela atravessou, as lutas, as batalhas. Luiz e Rei, ela sofreu abusos sexuais quando era criança, depois isso se transformou até num câncer de tanta mágoa, de tanto ressentimento, de tanto desgosto que ela passou na infância, na adolescência dela e tudo mais. Chegou um momento que ela falou, pera lá, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou destruindo a minha vida, eu estou sabotando a minha própria história pessoal, eu preciso me amar mais, eu preciso me aceitar mais, eu preciso compreender quem eu sou e acolher incondicionalmente esta pessoa que eu sou. E Luiz e Rei tem vários livros publicados, eu tenho até alguns deles aqui que eu separei. Esse aqui eu gosto bastante, olha, Luiz e Rei, Cure Seu Corpo. Não é propaganda não, tá pessoal? Nem ganharia nada se você comprar esses livros aqui, é só para mostrar e compartilhar mesmo. Esse outro aqui, olha, Luiz e Rei, O Poder Está Em Você, é um livro que eu gosto bastante também. Esse aqui é mais para ficar de cabeceira da cama, né? Para você ler de noite antes de dormir, olha, Luiz e Rei, Meditação para Amanhã e Para Noite. Tem esse aqui também, que é bem interessante, Luiz e Rei, O Poder das Afirmações Positivas. Tem outras, ela tem muitas obras, ela desenvolveu em vida um trabalho extraordinário com pacientes portadores de AIDS, de câncer. É uma grande motivadora, uma grande influenciadora do meu trabalho, muitos dos áudios, das reprogramações que a gente coloca lá na nossa loja virtual, lojadamente.com, é baseado nos estudos que ela fez também, então tem muita coisa por aí. E eu estou tratando de Luiz e Rei hoje, sábado, sábados de autoconhecimento. Se você acompanha o meu trabalho já de longa data, você já conhece a minha definição de autoconhecimento. Autoconhecimento é aquilo que você tem como retrospecto dos seus passos, da sua história, então é uma retrospectiva da sua própria vida, mas é também uma perspectiva daquilo que você virá, ou seja, a imagem que você tem do futuro, o modo como você concebe o que será o daqui para frente, isso influencia na pessoa que você é hoje. Autoconhecimento é também a percepção, é a sua sensibilidade, é como você sente o momento presente, mas, por fim, autoconhecimento também é absorção, aquilo que você absorve. Então, quando eu pego um livro e leio esse livro, então, o que eu era antes da leitura e o que eu sou após a leitura já mudou completamente. Ou você, de repente, está aí na sua casa agora, você coloca uma música, aquela música modifica o seu estado emocional. Então, a pessoa que você é, depois que você absorveu aquela música, já mudou. E é isso que a gente faz nas reprogramações mentais. Nas reprogramações mentais, você é uma pessoa, antes de começar a ouvi-la, você terminou, você absorveu novos conceitos, novas ideias, novos pensamentos, novas frases, você já está uma pessoa diferente. E ao longo desses próximos dias, eu até trouxe para vocês, acho que foi na sexta-feira passada, que eu trouxe um vídeo falando do arquétipo de Anthony Robbins. O arquétipo de Anthony Robbins, o Anthony Robbins é um grande motivador, palestrante, trabalha autoconfiança, poder pessoal. Então, nós trabalhamos um áudio, onde, ouvindo, absorvendo diariamente as mensagens, o arquétipo de Anthony Robbins, você também vai desenvolver na sua vida esse mesmo arquétipo, de uma pessoa com energia, com poder, com força, com disposição. Ontem, nós disponibilizamos o arquétipo da Luiz e Rei, que vai trabalhar exatamente isso aqui. A minha cura interior, o amor que eu tenho por mim mesmo, o respeito pela minha própria pessoa, pessoa, pelas minhas próprias ideias, pelo meu próprio pensamento, amor próprio, amor que cura todas as falhas, todas as sombras ocultas no mais profundo de meu ser, eu jogo a luz do amor próprio e vou me transformando. Inclusive, eu tenho aqui, vou compartilhar com você duas frases desse novo áudio da Luiz e Rei. Olha, são várias, tá? Acho que, se eu não me engano, são 77 frases, se eu não me engano. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então, uma das frases diz assim, olha, Todo dia é uma nova oportunidade. Ontem passou e está acabado. Hoje é o primeiro dia do meu futuro. Então, repetindo, todo dia é uma nova oportunidade. Você vê hoje, né? Aqui na gravação, hoje é dia 25 de setembro de 2021, não sei quando é que você vai estar assistindo o vídeo, mas enfim, hoje é isso. Então, hoje estamos aqui. Hoje é uma oportunidade. Já parou pra considerar a grandeza disso? O quão maravilhoso é a possibilidade de termos acordado e novamente temos a oportunidade de viver o novo dia. Ela diz, ontem passou e está acabado. É interessante, né? Que tem gente que vive carregando ontem, nas costas, aquele peso. Muitas vezes você, devido à influência da família, da religião, da sua educação, sei lá o que, você carrega aquele peso de culpa, de inadequações, de atitudes errôneas que você tomou e fica se condenando e fica se punindo. Eu não podia ter feito isso. Eu não podia agir assim. Como? Como que eu pude fazer isso na minha vida? E a pessoa fica lá. Ela não se perdoa. Não perdoa os outros, não perdoa a si mesmo. Porque você só tem a habilidade de perdoar as outras pessoas quando você aprende a se perdoar. Jesus nos evangelhos falava isso, né? Ame o outro como você ama a si mesmo. Se você não é capaz de se perdoar, como é que você vai perdoar a outra pessoa? Ah, mas Cris, mas eu fiz muita bobagem, eu tomei aquela atitude inadequada, isso e aquilo. Olha que interessante. A própria ciência, a biologia, nos ensina o seguinte, que o nosso corpo, ele se renova de tempos em tempos. A cada 11 meses, todas as células do seu corpo, elas se renovaram. Ou seja, a pessoa que você é hoje, biologicamente falando, não é a mesma pessoa que você era biologicamente há um ano atrás. É outra pessoa, é outro corpo. As células morreram, saíram do seu corpo, novas células foram construídas, e você é uma pessoa nova. Mas você continua com a mente velha. O seu corpo, ele vai se renovando, mas a sua mente continua com aquele peso da culpa. Então, é como se você estivesse hoje acusando, condenando, sendo aquele juiz severo, de uma pessoa que não existe mais. De uma pessoa que não existe mais. Você fica se punindo por algo. Eu vou provar isso pra você de outra maneira. Veja só, você tem essa carga de culpa, de autocondenação, você acha que agiu de forma muito errada, e por isso fica se culpando, somatizando isso, gerando doenças no seu corpo. Aí eu pergunto, se fosse hoje, se fosse hoje, aquela atitude que você se culpa tanto, que você se massacra tanto, que você destrói o seu psicológico por causa daquilo, você faria isso de novo, aí o sujeito fala, não, Deus me livre, eu jamais faria isso de novo. Então, essa é a prova de que você aqui hoje não é mais aquela pessoa do passado. Então, por que ficar culpando aquela pessoa que já não existe mais? E ela diz na frase, né, hoje é o primeiro dia do meu futuro. É o primeiro dia de tudo aquilo que eu tenho daqui pra frente. Então, nós precisamos hoje criar essa disposição de começar bem o meu dia, de avançar bem a minha vida daqui pra frente. O importante é daqui pra frente. Isso eu também aprendi com a Luiz Rey. Tem uma outra frase, das várias, né, que estão nesse áudio. A frase diz assim, Hoje eu ouço meus sentimentos e sou gentil comigo mesmo. Todos os meus sentimentos são meus amigos. As pessoas, né, quando elas passam por alguma frustração, ou alguma contrariedade, ou alguma coisa assim que não saiu como elas querem, elas se tornam suas próprias inimigas. Eu brinco com o pessoal da Unidarma, né, tem gente que até se bate. Tem gente que até se bate. Ele fala, como é que eu pude ser tão burro? Como é que eu fiz aquilo? Você tá sendo seu próprio inimigo. Então, é preciso trabalhar esse processo de autoaceitação. Estou do meu lado, pera lá, né? Estou do meu lado. E se você sente alguma coisa ruim, como ela coloca na frase, ouça os meus sentimentos, ou na Unidarma nós estamos trabalhando atualmente, em setembro o curso, equilíbrio emocional. É falado muito disso. Ouvir os seus próprios sentimentos. Porque os seus sentimentos, os piores que sejam, eu tô com ódio, eu tô com raiva, eu tô com mágoa, eu tô frustrado, eu tô, sei lá, isso, tô aquilo. Os piores sentimentos, no fundo, no fundo, eles são seus amigos, porque eles querem te mostrar alguma coisa. É como uma dor física. Os piores sentimentos que você sente são como dores físicas. Você tá com, sei lá, você cruzou a perna, tá aí assistindo esse vídeo, a musculatura da perna começa a doer. Olha, essa dor da perna, tá avisando, você precisa descruzar a perna, porque tá contraindo aqui os vasos sanguíneos, daqui a pouco pode dar uma variz e tal, etc. Então descruza a perna. Para o seu corpo avisar que tem alguma coisa ruim, ele emite o sinal de dor. As emoções negativas, raiva, mágoa, desgosto, sensação de crise e tal, tudo isso são dores que querem mostrar pra você o seguinte, olha, cara, você tá fazendo alguma coisa inadequada contra você mesmo. Toma jeito, né? Se ame mais, se perdoe mais, se aceite mais, fique do seu lado. Então todas essas coisas são trabalhadas pela Luiz e Rei. Bom, estou falando de um áudio, né? Então cada semana, nos próximos dias, na verdade são seis áudios ao todo. É uma coleção que nós estamos lançando. Começamos semana passada com Luiz e Rei, ontem nós publicamos o áudio da Luiz e Rei, não, na semana passada do Tony Robbins, ontem publicamos o da Luiz e Rei. Semana que vem será um áudio de Napoleon Hill, Napoleon Hill é o famoso do livro Pense em Riqueza, pra nos ensinar a dimensão da prosperidade, da riqueza. Depois na outra semana um áudio sobre Osho, um grande mestre da espiritualidade indiana. Depois na outra semana, Randy Gage, você que trabalha com vendas, com comércio, com essa disposição de construir o seu patrimônio. E por fim, na última semana, o arquétipo de Jesus Cristo. Vamos dizer assim, o ponto máximo da nossa espiritualidade e conexão divina. Então serão seis áudios, coleção arquétipos, que vão estar disponíveis pra você. E como eu falei, na medida em que você coloca esse áudio e vai ouvindo, vai incorporando o arquétipo, ou seja, as ideias, a estrutura mental pensante desses grandes personagens da nossa história, da nossa vida. E você vai reproduzindo isso também na sua própria vida, tá? Bom, Cris, como é que eu faço pra adquirir esse material? Na nossa loja virtual, lojadamente.com, você pode adquirir os áudios de forma avulsa, tá? Você pode adquirir os áudios de forma avulsa. Vendendo na forma avulsa, cada áudio está custando R$ 21,90. Só que nós estamos com uma coisa muito bacana, muito bacana mesmo, porque se você fosse comprar todos os seis áudios na forma avulsa, você pagaria R$ 131,00, e se eu não me engano, R$ 40,00. Então, nós estamos fazendo o seguinte, olha, por apenas R$ 50,00, por apenas R$ 50,00, você vai ter acesso a esses seis áudios. Gente, é uma economia de mais de R$ 80,00, né? Então, você vai ter o áudio do Anthony Robbins, o áudio da Louise Hay, o áudio do Napoleon Hill, o áudio do Osho, o áudio do Randy Gage, o áudio do arquétipo de Jesus Cristo, esses seis áudios, incorporando as ideias, os pensamentos, a perspectiva de vida, o modo de ação desses grandes mestres, dessas grandes personalidades, e vai pagar apenas R$ 50,00. Essa promoção que a gente está fazendo, até para entender um pouquinho, nós estamos querendo trabalhar esse lado comercial do Pix, agora no Brasil. Você que é de Portugal, é do Japão, nós temos colegas aí na Argentina, também fica tranquilo, você manda um e-mail para mim, tem outras formas. Mas aqui no Brasil, nós estamos experimentando como é que funciona esse troço aí do Pix. Então, você vai enviar um Pix para a minha chave CPF, que é esse número que está aqui, olha, 151958248-00, manda um Pix de R$ 50,00, e eu vou mandar para você o acesso a esses seis áudios, tá bom? Esses seis áudios por apenas R$ 50,00. Se você fosse comprar um por um, você ia pagar, acho que R$ 131,00, deixa eu ver aqui, R$ 131,00, mas você, tudo isso por apenas R$ 50,00, tá bom? Fez o Pix? Aí, por favor, me avise, tá bom, pessoal? Na semana passada, algumas pessoas fizeram um Pix, não avisava, eu começava a falar, bom, de onde está vindo esse dinheiro agora, de quem que é isso, não tinha como mandar. Então, você me avisa. Aí, você manda um e-mail para o meu e-mail, falecom.arroba.crisalmeida.com, ou manda um WhatsApp, tá? Aqui o número, olha, 14998096311. Você pode mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, copia o e-mail aqui direitinho, tá? Meu nome é invocado, CH e duas letras L. Copia direitinho, manda o recibo, e eu vou mandar o acesso a estes áudios para você, tá bom? Então, Tony Robbins, Luiz e Rei já estão disponíveis. Semana que vem, Napoleon Hill, depois o Osho, depois Randy Gage, depois Jesus Cristo, os arquétipos, as ideias. E, pessoal, para finalizar, esse é o nosso trabalho, isso é o que a gente tem que fazer. Você tem a sua vida, você tem os seus objetivos, as suas metas, você tem a sua história pessoal, mas você precisa, hoje, entender mais do que nunca a importância de você trabalhar os seus conteúdos mentais. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo em sábado, sábados de autoconhecimento. Porque você é, no final das contas, aquilo que você pensa. O melhor da história é que aquilo que você pensa, você pode trabalhar isso, você pode melhorar isso, você pode alterar de forma consciente, de forma deliberada, o padrão de seu pensamento. Às vezes a pessoa reclama tanto, a minha vida está tão ruim, eu estou me sentindo tão mal, eu estou me sentindo meio para baixo, eu não estou vendo perspectiva, eu acho que estou meio deprimido, estou meio assim. Modifica o seu padrão mental. Agora, como é que eu vou mudar o meu padrão mental? Fazendo o dever de casa. Baixo os áudios, coloco o fone de ouvido, fecho os olhos, relaxa, sei lá, reserva 30 minutos por dia, vou trabalhar os meus conteúdos internos e faça. E então você vai perceber as modificações, dia após dia, acontecendo na sua vida. É o que eu desejo para você, tá bom? Então está aqui os dados, Pix, apenas 50 reais, pelos seis áudios. Pelos seis áudios. Envie o comprovante para mim e comece ainda hoje a transformar a sua história, sim, de dentro para fora, modificando os padrões de pensamento para modificar a sua vida. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.